Lesões no jiu-jitsu. Quais você acha que são as principais lesões? Por que elas acontecem e como a gente poderia prevenir elas? É uma pergunta difícil, vai. Você vê muita cagada acontecendo, talvez. Assim, existe lesão que você não tem como evitar. Por exemplo, ligamento cruzado anterior. Você balançou, não tem muito o que fazer. Uma lesão que, inclusive, eu estou sofrendo um pouquinho, o quadril. O que você fez no quadril? Ah, desgaste. Idade. Então, eu perguntei porque eu achei. O que ele fez é a idade. É desgaste. Agora, se você estiver no peso certo. Viveu, né? Se estiver com uma musculatura boa, fazendo um treino de mobilidade e alongamento, você pode prevenir. Tem aqui, obrigado. Então, existem as lesões que você previne estando bem fisicamente. Visitando o fisioterapeuta. Enfim, treinando com pessoas especializadas, personagens, fisiologistas, enfim. E agora tem lesão, o ligamento. O cara pula na guarda, você dá aquela balançada. É, que são um... Não, que nem dá de razão. O cara quebrou o braço dela. Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Tem coisa que não tem o que fazer. Mas, fazer uma preparação física adequada. Você estimula os seus atletas? Estimulo. Estimulo. Estimulo bastante, porque, que nem na academia, na competition, você paga o pacote, né? Então, você tem os profissionais e a estrutura para te auxiliar. E você tem ainda o personal, que você pode contratar ainda um personal. Então, eu acho que você, estando cercado de pessoas competentes, as lesões diminuem. Só que tem lesão que foge um pouco. São fatalidades também, né? Mas, se você fosse colocar, vai, de novo, esse negócio de top, assim, as três principais lesões que acontecem no gel, que você vê com maior incidência. Cruzado, tenho visto bastante. A Yara teve isso, né? Cruzado anterior e menisco, é. Foi. Ombro, machuca. Ombro também. E quadril. Quadril. Ah, a galera elogiou ficar sem cortina. Boa. Mão é uma coisa que acontece, né, Pio? Mas é um desgaste, né? É desgaste. É artrite, essas coisas. É desgaste. Até o... É, seu dedo parece dedo de sapo. Então, a gente brinca que o... Essa liança não deve sair mais. Não sai. Você conhece o lutador pela mão, não pela orelha, né? É, é verdade. Tem essa brincadeira. Que, às vezes, uma orelha muito rasgada, muito estourada, não significa que ela é tão bom. Às vezes, pode ser que a orelha... Tinha cara que fazia, ficava estourando de propósito. Você vê o Rafa Mendes, ele não tem uma marca na orelha. Porque ninguém abraça a cabeça dele, né? É o cara que tá mandando coisa aí, não? É, não. É uma pergunta boa. Meu dedo tá muito feio, né? Não, tá super delicado e elegante. Quem tem a mão assim é o Fábio também, né? Você poderia fazer uma francesinha. E deixar mais delicado. Podia?